A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil de Rondônia, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 25, a denominada Operação 79, visando o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e duas ordens judiciais impondo medidas cautelares diversas da prisão aos investigados, todos expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de Rondônia. A investigação objetiva desarticular a associação criminosa responsável pelo transporte ilegal de ouro da cidade de Japurá, no Amazonas, para Porto Velho, através de aeronaves. Os trabalhos de investigação tiveram início em meados de 2022, com a apreensão de 3 kg de ouro, após a FAB determinar de imediato o pouso de uma aeronave que estava sem plano de voo. No interior da aeronave foi encontrado ouro sem documentação de origem, o piloto foi preso em flagrante. Em seguida, foram iniciadas várias diligências até encontrar os outros componentes desse crime. Os indiciados responderão na medida de sua participação pelos crimes de associação criminosa, usurpação de bem da União, na forma equiparada à lavagem de capital do artigo 288 do Código Penal. O termo 79 faz alusão ao número atômico do ouro situado no grupo 11 da tabela periódica. A florCL não define tanto as mudanças mas, mas o o tipo da mais raiva. Amém? Abertura